Beleza. Lembrando aí, ó, que a gente tá em partida de 12, tá? E vamo que vamo, mano. Só 12, a nova 12, né? Aquela de 2x. É a nova 12, é a nova 12. Beleza. Só marcar. Lucão, fora. Eu não vou nem abrir o mapa, tá ligado? Já fui, hein? Só vai. Hein, o bom daqui é que não precisa ir em um lugar cheio de loot, porque pegou a 12 ali, uns kit médicos, já era aí, dá pra... Então, mano, é, pegou, pegou um carro, se posicionou e vai, tá ligado? Sabe o que vai me lembrar isso aqui? O evento do Pobe lá, que nós já tava jogando. Aqui, aqui, vamo fazer auto-royale de 12 de novo, correndo atrás dos caras com 12, vai ser da hora, hein? Vou cair na mansão da esquerda. Daqui a pouco eu vou acertar a cabeça de alguém, hein? Tá, vou cair na última casa da direita. Vou acertar a cabeça, ver se é só choro. Vou cair a primeira aqui. Saúde, mano. É a primeira casa da... Tio Catatau caiu lá pra trás, tio Catatau? Ah, mano, foi mal. Aí brisou, hein? Aí fumou o que sabe, sabe? Tô indo aí, tô indo aí, já. Eita, fumando o que? Oregno, filho? Vou pegar a cara aqui e vou... Achei uma 12, mas não tem munição nela, tá? Você já viu aquele quadro do... Daquele cara que tem na rede de TV, velho? Como é que é o nome dele? Que o bicho é maior... Caraca, velho. Faz umas pegadinhas, aí tem aquele quadro lá que... Que tem que contar uns segredos lá. John Kleber. John Kleber, isso, velho. John Kleber, John Kleber. Meu, que leve. Mano, olha o segredo da guria. E ela não queria falar. Ela falou que era viciada em fumar papel higiênico, velho. Mano, tipo, os garotos ficam um tempão lá no bagulho esperando, tá ligado? Pra mim não falar que era viciada em fumar papel higiênico, mano. E outra que eu vi, o cara falando que ia confessar pra mãe dele que namorava com uma vampira. Não, e a outra que tava grávida de um pokémon. Ai, mano, nossa, ficou boa. Ó, tem um hidro aqui pra todo mundo. Red Dot aqui pra todo mundo, tá? Então, Red Dot eu tô achando de quilo aqui também, mano. Ó, eu tô precisando de um capacete. Se tiver um capacete sobrando, eu nem aceito. Eu quero um colete e um capacete. Eu tô sem nada. Ô, mano, a gente não tem carro, hein, velho. Ih, tem peixe, beleza? Eu tô indo aí, eu tô indo aí, galera. Eu tô indo aí, achei um carro aqui. Tá, mas então... Tá, mas se alguém achar gasolina, já pega, pô. Porque senão não vai ficar sem gasosa. É, é verdade, hein. Bem lembrado, bem lembrado. Mano, aqui faltou... Ah, faltou só um colete agora pra ficar doce. Capacete eu tenho. Vamos lootear as casinhas ali de cima, ali, em direção, hein, ali, ó. Tem negrinha aí, tem negrinha aí. Tem gostinha aí, tem gostinha. Aqui onde nós tá? Tô chegando de carro, tô chegando de carro. O bicho tem a voz do João Paulo lá, velho. Caralho, eu sou um merda, velho. Eu sou um merda, velho. Eu sou um merda, meu irmão. Tu viu lá? O bicho postou lá que... Não, tem mais. Matou atropelado, velho. Bora aí, pessoal. Vê o Marcelo aí. Bora aí, só bora. Bora pegar o RDZ. Mano, essa nós ganha, hein. Essa aqui a gente ganha em time. Vamos, vamos. O RDZ cai isolado, né, velho? Toda partida. É, pô. Ele é desse jeito, velho. Desumilde. Matheus, obrigado pela inscrição. Bruna, Félix, seja bem-vinda no canal. Obrigado pela inscrição também. Tamo junto. Eu quero ver quando alguém atirar nele. O que ele vai fazer? Mano, não atira não, pô. Deixa eu ver o nega aqui, meu amor. Essa 12 é divertida, hein. Essa 12 aqui é divertida, hein. Mano, o tiro dela espalha demais, velho. É nada, essa 12 aqui é boa, pô. Tá indo pra fora da safe. Não, pô. Não vai... Tá indo buscar kill. Não, vai pegar os caras na ponte ali. Ih, o bicho parou. Aqui, ó. Na varanda, na varanda, na varanda. Vamos, vamos, vamos. Alguém matou já, velho. Fui eu, mano. Caralho, filho. Pega de longe assim, velho. Tem mais, tem mais aqui. Tá pegando muito de longe, viu, gente? Tem mais aí. Ruxa pra cima, ruxa pra cima. Deixa escapar, não. Aqui em cima não tem ninguém, não. Boa, boa, boa. Finalizaram. Aí, Arthur Games tá me dando a teçada. Caralho, filho. Caralho, filho. Mano, o Adolfo pegou de longe demais. Epa, levei tiro. Caralho, mano. São os pipoco, maluco. O que tá dando tiro ali, velho? Ô, galera, no carro o tiro vai só sincronizado em um lugar, mano. Entra aí, entra aí. Bora aí. Bora todo mundo. Cadê o cara? Vamos em dois carros, vamos em dois carros. Vamos em dois carros. Vamos dividir. Vai lá, Yaku. Vai junto com a R2Z. Eu quero dirigir aqui. Eu quero dirigir não, porque eu quero dar tiro. Lagabunda, velho. Ô, Lucão, vamos procurar andar junto. Vamos procurar andar junto. Bora, bora. Pra onde vocês querem ir? Vamos atravessar aqui a ponta. Mad Max. Ó, se encontrar alguém nós persegue, para. Mano, nem eu acreditei que assistiria pegar, porque eu mirei na cabeça do cara, mas foi muito longe. Vamos nas casas aqui na direita. Dá pra farmar lá ainda. Mas vocês lembram que a gente testou nessa 12 aqui quando ela lançou, que ela pegava uns 30 metros. Não dá não, VK. Tá vindo aí o... Dá sim, dá pra ir sim, calma. Eu lutei rapidão aí, é nóis. Pô, preciso de um isotônico, mano. Eu não tenho... Ó, carro, carro, carro. Carro, 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 galera. Vai pra pista, vai pra pista. Toma. Parou, parou aqui, parou aqui. Toma aqui, Lucão. Lucão, aqui atrás do... Tá vindo, tá vindo. É dois carros, tá? Aqui, aqui, ó. Tem carro ali na ponte também, mano. Cuidado, tá? Nossa. Vai pro carro, vai pro carro, pessoal. Vai pro carro. Pô, minha 12 bugou. Tá com três tiros, velho. Opa, acertei mais um. Vem, vem aí, ó. É. Pega o outro, cara, vem. Bora atrás deles, antes que eles foram. VK. Bora juntar. Eu não vi, velho. Vai reto aí, vai reto. Um, meu, cinco. Por aí, por aí, por aí, por aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Aqui, 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 ó. Entrou ali, ali. Nossa, moleque. Cigode, velho. Opa, cuidado, ele. Ó, tem mais carro. Muta dentro do carro, muta dentro do carro. Muta. Bora, bora, bora pro posto. Vem pro posto, vem pro posto. Vem pro posto. Vai, vai, vai. Ó, meu nego aí. Mete bala, mete bala. Atira, mano. Vai pro carro. Vai pro carro ali, tio. O motorista ruim, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Caraca, com a minha... Boa, alguém atira junto comigo aí, brother. Vai, vai. Pega, pega, pega. Boa. Boa. Opa. Vai, matou, matou, matou aí, ó. Do outro lado, do outro lado aí, ó. Opa. Vai, vai, vem cá, vai, vem cá. Cai, cai, alguém me salva, velho. Alguém me salva. Cadê você, VK? Aqui, ó. Só dá couve aí e me salva. Dá couve em mim, dá couve em mim aqui, mano. Essa doze é muito massa de jogar, velho. Fala lá, levanta lá, levanta lá. Ó, tem kit aí, ó, VK no chão. Tem um também. Essa doze é brava. Essa doze é brava. E nós tem que ir pra safe, tá, tio? Lucão, eu te arrumo um. Pega aqui, Lucão. Essa doze é brava, hein? Tá. Quem quer mira, Red Dot aí? Eu tô de boa. Ó, tem nego no posto. Lucão, pega aqui. Tem não, tava lá no posto. Não vi ninguém. Tá não, tá não? Tem alguém gostinha na live. Tá dando o meu retorno da minha voz. Bora, bora, galera. Ó o safe. Ó a safe. Calma, filho, calma. Só vai. Valeu aí, por quem me salvou aí. Bora, bora, bora. Vai embora, tio. Vai embora aí, tio. Bora, Lucão. Vai, FI, VK. Ah, bom, velho. Eu tô aqui esperando. Caraca, tá longe a safe, viu, moleque? Olha isso, velho. Pera aí. Tá vivo no shift aí. Não pode capotar não, viu, mano. Se não, vai aí, vai aí. Pô, teve um cara que eu deitei ele e saiu vivo. Ah, morreu agora, mano. Aí, fico assim. Coitado, tem cara aqui, hein. Cara da mitagem, mano. No carro, ela vai centralizado em só um lugar, mano. Percebi isso, mano. Ah, para, velho. Volta aí com o carro aí, mano. Volta com o carro aí, ficamos presos. Saiu, saiu, saiu. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Fechou longe, hein, velho. Vamos ter que pegar esse outro carro aqui, velho. Vamos, vamos, vamos. Só vai, só vai. Esse carro tá em respawn, é só. Tem um carro aqui na frente, aqui, na, na, na estrada aqui. Vai, bora, bora, bora. Só bora, tio. Nossa, mas tem que meter o pé pra outro. Volto safe já, mano. Caraca, mano. Vamos ter que rasgar o vento, velho. Nossa, olha a vida como é que tá descendo, velho. Vai ficar tudo miado, mano. Isso que é ruim. Ô, mano. Quando vocês quiserem parar pra curar a vida, vocês falam, tá, velho? Não, não dá, não. Não tem nada pra curar. Ah, não, pedra. Puta, pedra. Mano, eu não sabia que eu tô pedra ali, não. Tu tá perto, tu tá perto. Corre, corre, corre. Para um pouquinho, para um pouquinho, Redezer. Para um pouquinho. Eu vou morrer. Eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Morre, corre, Redezer. Então bora, bora. Só vamo, só vamo embora. Vamos curar na próxima safe, aí lá é melhor, velho. Já tá fechando, já, mano. E o skipinho ali tem cara. Tô doendo, tô vendo. Segura o shift, Redezer. Segura o shift. Cara, que insano, fi. Essa safe tá muito rápido, mano. Nem com o shift tá dando. Nem com o shift tá dando, não, Yaku. Nem com o shift tá dando, mano. Nem com o shift. Chegamos, aí chegamos, hein. Só botou o carro aqui, ó. Zerado. Vai, Redezer, vai, Redezer e tal. Vem, Yaku, os caras do skipinho vão vir pra nós, tá? Mano, só cura a vida rapidão, fião. E vambora. Me droga o bandagem aí, quem tem. Pera aí, rapidão. Eu, eu, toma aí, toma aí. A minha é cinco aí. Pera aí, para um pouquinho de novo aí. Yaku, vem pra nós aqui, por favor. Vamo andar junto. Fechou pra nós aqui, beleza, mano? Mas cê sabe que os caras vão vir de carro, né, velho? Monta aí, monta aí. O Lugão tá furando aqui, mano. Vem pra nós aí, velho. Pô, Lugão é bom pra gente ficar, hein, velho. Eu tô sem cura, mano. Eu tô sem cura. Maravilhado. Pega o bandagem aqui, velho. É bom? Não, não, não. Pega 10 bandagens aí no chão. Pô, tô achando que aqueles caras morreram, Vulcan. Ué, essa bandagem é minha, Lugão. É tua, mano. Só me dá cinco, então. Me dá um pouquinho de bandagem aí, que a gente tiver sobrando. Caraca, a reuniãozinha aqui tá boa, hein, velho. Vamo lá que o cara tá vindo, pessoal. Entra, 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 entra. Boa, RTC, entra aqui, velho. Boa, garoto. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Vai, RK, vai, RK. Pega o carro, pega o carro e pisa. Olha o cara de sepolar, velho. Tô sepolar, dona. O gás tá vindo, o gás tá vindo. Entra aqui. Bora, 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 bora. Tamo na safe, tamo safe. Cadê o cv, cara? Tô aqui, tô aqui, ó. Ó, o carro vindo aí atrás. Vem, 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 galera. Carro vindo, carro vindo, carro vindo. Pega a bandagem no loot da cara aí, mano. Vai, 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 vai lá, gente. Sogoro. Mano, essa doze pega de muito longe, velho. Ô, não vou dirigir não, cara. Doze mostra, velho. Ô, o cara vai morrer no gás. Carro na frente, carro na frente, carro na frente. O cara vai morrer no gás, fi. Se ele vir, ele vai tomar na cara, hein. Eita, corre, corre, corre. Ó. O bicho é rápido, o bicho é bom, hein. Vamos pegar o caio e vambora, pessoal. Vambora, vambora. Vai atrás dele, vamos matar esse cara. Ô, tá rolando treta ali no skipinho, ó. A fumaça lá, ó. Bora, bora pra treta, bora todo mundo. Bora pra treta, bora pra treta, bora pra treta. Caraca, é o lugar ruim, velho. Só vai, só vai, só vai. Aí, ó. Ó o tento, velho. Olha os deuses. Calma, não pula não, não pula não. Não, não pula não, que vocês vão ficar aí, velho. Mete bala. Não, pô, porque o gás tá vindo já, pô. Vamos pra safe. Vem, Yaku, vem, Yaku. Tá, velho, fui pra safe, tá? Vou levar, vou levar. Yaku levou geral lá, ó. Bora, Yaku, bora, Yaku. Vem, Yaku. Aqui, 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 ó. Ó o cara aí, mano. Vem, vem. Ah lá, mano. Não fui tentar salvar ele. Caralho, cão. Foi mal, foi mal. O que veio aqui dentro desse skip aqui, mano? Pô, Yaku, fui tentar te salvar, tu não... Salvar o quê? Eu nem tava caído, filho. Vamo lá, Lucão. Tu caiu, mano. Pocura a vida aí. Eu não caiu, eu caí depois. Eu tô aqui na safe, velho. Falta só mais um, mano. Falta só mais um. O cara aqui, o cara aqui na árvore. Morri, morri. Ah, então vou procurar a vida, vou procurar a vida. Eu tava rodeando com o carro. Poxa, VK, tu tá nesse skipinho, mano? Achei que tu tava lá no nachão. Eu tô com RDC, velho. Mano, tinha um 5 ali naquele skipinho. Ah, o último tá ali. Ó lá, tô vendo ele, tá? Tá ali na árvore. Ó, vai um pela direita, outro pela esquerda. Vai pela... Vai, já vi, já vi. Vai. Hora de agir, hein? Levou capa, levou capa. Acertou. Acertou, miserável. Acertei também. Pega o couve, pega o couve. Miserável. Miserável. .